Alô, meus amigos! Trago pra você aí uma promoção pra essa semana aí de feriado. Você que tá procurando um acordeon mais em conta, um acordeon bom, trago pra você esse acordeon super frascate com vozes de toda esquina e super seis, tá bom? 120 baixos, terça e quinta de voz, sonzeira de sanfona, tá? Sonzeira mesmo, ó. Promoção, pessoal, era R$ 7,900. Essa semana vai tá saindo por R$ 6.000, tá? R$ 5.999, tá? Curte o vídeo aí e veja o quanto que essa sanfona é boa. Eu vou tocar pra você aqui agora e você vai ver o quanto que ela é boa, tá? Vou tocar um bugiozinho pra você, tá? R$ 5.999, tá? R$ 6.999, tá? R$ 6.999, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse acordeon tem a voz da Todeskine dentro dela, o musicamento dela é da Todeskine, entendeu? Por isso que ela tem um som parecido, tá? Olha aqui, ó. Pra você tocar o Parca V aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sonzeira mesmo, pessoal. Sonzeira. Registros primeiro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dois timbres, um grave e um agudo. Boa de baixaria, Tchau. Tchau, tchau. A cor desse acordeon aqui, pessoal, ele é bordô, tá? Cor divino, cor bordô. Então você quando... Eu não sei como é que você tá vendo aí a cor, mas a cor dela é bordô, tá? 120 baixo, marca Frascate. Ela tá com o nome Todeskine e eu peguei assim, tá? Tá aqui, ó, Super 6 lá, Todeskine e tal. Mas ela é uma Frascate, tá? Teclado novo. Marfinzinho, tá? Cor de marfin, tá? E é um acordeon bem boa. É um acordeon nacional, Frascate, é um acordeon brasileiro. E o antigo dono dela mandou colocar a voz de Todeskine. Então ela tem o musicamento dela interno de Todeskine, tá? Só o musicamento dela já valeria esses 6 mil reais aí. Só o musicamento dela, né? O musicamento de selo verde. Ele tinha um acordeon daquelas bem antiga, dos anos 58, 50 e alguma coisa. Aí o que que ele fez? Deu o cupim naquela acordeon dele, ele pegou, perdeu a sanfona e recuperou só as vozes. Porque o cupim na voz ele não faz nada, né? Na voz ele é... a voz é alumínio, né? Não tem o que ele fazer. Aí ele restaurou, falou não, eu vou pegar essa sanfona e como ele gostava dessa Frascate, e essa história que ele contou pra mim, procede que eu conversei com quem fez o serviço e o rapaz confirmou, tá? Aí ele tirou esse musicamento de lá e gostava demais dessa Frascate. E ele falou, quer saber, eu vou colocar na Frascate pra dar aquele sonzão mesmo. Porque a Frascate tem uma caixona larga, né? Boa, né? O resultado ficou maravilhoso, né gente? A Frascate tem uma caixona larga, né? Você viu que show de bola que é? Curte o canal, se inscreve aí se você tiver interesse em comprar comigo do Rodrigo aqui, da sua top acordeões, esse acordeão Frascate, por seis mil reais mais frete, promoção. Era sete e quinhentos, foi baixado pra seis. Mil e quinhentos reais de desconto pra você que fala, eu vi o vídeo hoje, terça-feira, Rodrigo, eu vi o vídeo, dia 10, eu vi o vídeo aí, ó. Pode ser tua, companheiro, aquele abraço, fica com Deus. Dia 9 hoje, né? Dia 9, amanhã é 10, 11, 15, quinta, 12, 10. Hoje é 10, então, tá? Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês.